Tô de namoro com a moça solterona A bonitona que será minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de trinta Mas para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menino é novo, é muito bom, não é de medo Não tem segredo e vive falando à toa E o filho é mulher com mais de trinta Sendo distinta, a gente é relógio Parouco, apixo, pode ser de qualquer raça Dena africana, italiana ou alemã Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos cuarenta anos Nasceu flor do futuro e da pessoa Todas as cedas logo ficam separadas Porque ao contrário os problemas se aumentam Não me interessa se ela é coroa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente desacostoa E um gaúcho ser mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contrário a meus parentes Aquela gente que vive falando a toa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Uau, galera Vamos só falar mais pro Cleitão Uau